O Conselho de Ética deve punir o deputado que quebrou placa em exposição na Câmara. Reportagem de Marcelo Matos. O deputado Coronel Tadeu deve receber uma censura verbal após quebrar uma placa da exposição do Dia Nacional da Consciência Negra. O relator do caso no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, João Marcelo Souza, do MDB do Maranhão, apresentou seu parecer com essa punição ao parlamentar do PSL de São Paulo. Simplesmente por não concordar com o teor de uma das peças exibidas é uma atitude que deve ser repreendida. Esta casa não deve tolerar comportamentos descomedidos e reações imoderadas de seus membros ou de qualquer pessoa que frequente suas dependências. Após vista coletiva por 48 horas aos integrantes do Conselho de Ética, ainda não há data para a votação. Em 2019, o deputado Coronel Tadeu quebrou uma placa de uma exposição da Câmara sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, com o título O Genocídio da População Negra, e um desenho de um policial com um revólver na mão e um jovem caído no chão. A representação contra o parlamentar do PSL foi apresentada pelo PT sob argumento de racismo e quebra de decoro parlamentar. Este local aí é uma galeria de artes e as pessoas expõem ali as suas ideias. Esta exposição falava de agressão contra população vulnerável. A fotografia indicava que o policial era um tipo de algoz e que matava negros. E o coronel, que é parlamentar, ficou exaltado e arrancou a placa e quebrou a placa, ou seja, ele agrediu uma exposição num dos principais pontos da Câmara dos Deputados, é o local de passagem dos gabinetes para o plenário da Câmara dos Deputados. Esta fotografia, ela é claro que é uma agressão contra a polícia, principalmente a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e deveria sofrer uma censura. O que me assusta é o Conselho de Ética se ocupar de um assunto assim. Deveriam os líderes apenas conversar com o parlamentar, com o deputado, mas punir oficialmente, colocar isso na ficha do deputado, isso é demais. Repare que o Conselho de Ética nem chegou a julgar ninguém investigado ou mesmo condenado pelo Mensalão e pela Lava Jato.